Música Grande abraço, muito boa tarde. Estamos começando aqui no seu canal 10, mais uma mesa redonda para você acompanhar os destaques, principalmente do futebol de São Paulo. Campeonato Paulista, Série A1, Série A2, Série A3 e vamos falar do FFC também, porque no segundo bloco, quando for no salário da quarta divisão, o nosso PVC, Gil Cipriano, está aqui conosco mais uma vez, ele tem algumas coisas para colocar as possibilidades do FFC ainda disputar o Campeonato Paulista da Série B neste ano. Mais conosco aqui, voltou em férias, passou bastante, nosso querido diretor do jornal Oestra.net, Léo Ikegami, está conosco. Léo, um grande abraço, boa tarde, obrigado a você estar aqui conosco. Léo Ikegami? Léo Ikegami. Achei que fosse alguma gozação. Tanta gente, tanta gente para falar, daqui a gente é uma misturada. Eu achei que você ia fazer alguma sacanagem comigo já de início do programa, mas como não, o Paulo fala e está perdoado. Não me permita só uma colocação, é porque nós estávamos conversando aqui que ele está muito parecido com o último imperiador da China. Não é o último imperiador da China hoje. Está aí. Então a gente misturou os bolos. Acontece. Um abraço, Beto. Um abraço a você, Vono, ao Gil, ao Leozinho aqui, a todos os telespectadores que apreciam essa mesa redonda. E estamos aí novamente, iniciando a temporada 2017, né, Vono, que promete ser bem profícuo em termos de polêmica, em termos de debate futebolístico. É, pelo menos começou assim, né, Beto? Ah, começou e deve tomar efervescência com o decorrer do tempo, principalmente com o início da Libertadores, na minha ótica, né? Perfeito. E nós vamos, eu vou fazer uma colocação de maluco aqui, hein? Uma colocação de maluco aqui. Olha lá que a última você perdeu, e não pagou ainda, hein, meu pai. Aquela... Aquela... O Gil é do de muito. Não, mas onde a gente vai colocar? Eu vou fazer uma afirmação aqui. O Cuca vai voltar a treinar o Palmeiras. Depois eu vou explicar porquê. Gil Cibriano, nosso PVC. Grande abraço, boa tarde pra você. Boa tarde, Vono, Beto, Léo, a todos que acompanham a programação do Canal 10. Uma ótima e excelente tarde a todos. É loucura ou não é falar que o Cuca vai voltar? Ah, o Vono, se finalizar o como que foi o ano passado, a contratação do Cuca, faz sentido, sim. Dá mais aquele esquema que a gente conversou, né? Exatamente, eu acho que faz muito sentido, sim. Faz muito sentido. Leozinho Lima, como sempre, tá aqui conosco, nos ajudando a fazer programa. Nós vamos chamar o intervalo comercial. Mas fique ligado aí, porque nós temos muita coisa pra comentar no programa de hoje aqui no seu canal 10. Você procura soluções em aço? Na Deaço, você encontra soluções em aço para indústria, serralheria e construção civil. Só a Deaço conta com o espaço do calheiro e também com a unidade de corte e dobra de aços planos. Tudo é feito sob medida, de acordo com suas necessidades. Além de linha completa de acessórios, fazemos entrega gratuita em toda a região. Deaço. Soluções em aço. Dezessete, três, quatro, meia, cinco, quinze, zero, zero. Há trinta anos no mercado, com lojas em Fernandópolis e Ouroeste, a Esgote tem compromisso com a satisfação de seus clientes, oferecendo produtos de qualidade e preços acessíveis para construir ou reformar com segurança. A Esgote tem à disposição mais de quarenta caminhões para agilizar a sua entrega. Na Esgote, você alia tradição e qualidade. Esgote e materiais para construção, compartilhando conquistas. Conforto. Bem-estar. Saúde. Respeito ao meio ambiente. Qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesma. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas. Cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia Sabesp. Levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Que tipo de cerca eu devo usar na minha casa? Onde eu faço o orçamento? E quem é que vem instalar? Peraí. Será que não tem ninguém para resolver isso para a gente, não? A Belgo Cercas e Companhia resolve para você. Com a ajuda de um técnico, você escolhe um modelo de cerca, define o projeto de implantação e marca até a data da instalação. Belgo Cercas e Companhia. Soluções em cercamento. Ligue 3442-2688. Pois é, estamos de volta. Você está acompanhando a nossa mesa redonda de hoje, sábado e amanhã, meio-dia também, no ar aqui em reprise no seu Canal 10. Mesa redonda que você pode assistir. Quem tem assinatura do Canal 10 na Cabo Mix, assiste na TV. Para quem não tem, nós estamos no www.canal10.com.br na internet. Estamos também no Facebook e estamos no nosso aplicativo. Robertão, fala um pouco aí do passeio, é isso que eu quero saber? Ah, o que é isso? Eu quero falar é do Palmeiras, rapaz. Não fala nada para nós, entendeu? Fica por isso mesmo. Aproveitou bem, desculpa. Aproveitou, foi legal, né? Todas as feiras são bem-vindas para todo mundo, né? Acho que todo mundo merece, tem o direito de tirar as suas feirazinhas durante um ano. É um tempinho para revigorar e para abrir as cabeças para novas ideias também. Sem dúvida, sem dúvida. A gente vai começar falando aqui da Série A3 do Campeonato Paulista, porque Gil, explica outra vez aí, para quem não sabe ainda, porque aqui classificam-se oito, né? Isso. Vão cair seis. Depois desses oito na Série A3, como é que fica? É, primeiro e oitavo, aquele sistema de mata-mata, joga de volta. Até chegar a dois, né? Isso. O campeão e o risco. Roberto, nós analisamos aqui, olha que situação que está. No segundo bloco é que nós vamos falar do PPC na Série B, na corte adivisal. Mas na mesa redonda passada, e nós estamos analisando com os companheiros que estão ouvindo outra vez do programa, eu não sei, não sei não. Lá a gente vai falar, mais uma vez, vamos saber o que é o lugar. Mas olha só na Série A3 quem está disputando, está entre os oito primeiros qualificados. Inter de Limeira, Grêmio Osasco, Olímpia, Nacional da Capital, Noroeste, Comercial, São José, Portuguesa Santista. Desses oito, se eu não estou enganado, só o Grêmio Osasco ainda não disputou a primeira divisão no futebol de São Paulo. É. Para você analisar, lá na zona de rebaixamento, o décimo quinto, são vinte e vão ver seis. Taboão da Serra, Atibaia, Flamengo, Paulista, Jundiaí, Catando Vence e Independente. Aqui tem três, certeza, Independente, Catando Vence e Paulista, e já disputaram a Série A1. Os outros três que eu me lembro, não. Olha como está difícil permanecer, já não vamos nem dizer ser campeão ou subir entre os dois. Ah, sim, é realmente, o nível aí parece ser mais alto do que dos últimos anos. Os competidores aí, pelo menos em termos de tradição, são muito fortes, né. Realmente que eu me lembro aí é só o Grêmio Osasco que realmente não disputou a Série A1 do Campeonato Paulista. Entre aqueles que estão para subir. Entre os outros que estão para subir. Então demonstra aí que o campeonato está, vamos dizer, vitaminado. E mais também, né, abre uma perspectiva para você fazer algum tipo de análise em relação à equipe local. Se a equipe local tivesse disputando essa Série aí, onde ela estaria, né? Porque não falamos da mesa redonda passada. É, eu no meu modo de entender estaria entre os possíveis rebaixados. É muito difícil, tem que se estruturar muito melhor do que se estruturou da vez passada para pensar em algo realmente contínuo, algo que dê sustentabilidade para o FFC. Se a gente analisar a história desses times aí, desses sete primeiros colocados, excluindo o Osasco, é absolutamente incomparável com o Fernandópolis. É outra realidade. E quem está na Série A3 cai para a Série B. Na Série B, os três últimos já disputaram a primeira divisão do futebol de São Paulo. Os três últimos. Paulista, três pontos. Catandu vence três. E independente, limita um ponto. É, o que também demonstra uma decadência muito grande dessas equipes, né? Talvez o lugar delas não fosse esse daí, pelo menos, na dois ali disputando junto com a outra poranense, né, beleza? Concordo, eu não acredito. Inclusive, a perspectiva do Paulista era muito boa, eu falo. Porque a própria Copa São Paulo, o Paulista fez uma ótima campanha. Foi penalizada pelo jogador, né? Está bem regular. E a perspectiva dele, de aproveitamento daqueles meninos para a Série, era as melhores possíveis. Só que você vê aí. Está configurando aí, na Série B. E tem a peculiaridade aí. Se o Tabo Alta Sé, ele vai enfrentar o Português Santista. Caso ele vença, ele é o primeiro que está na zona de rebaixamento. Porque o Português Santista é o primeiro ali, o oitavo. O oitavo. Você vê como que é a disparidade. Se ele vencer, depende do placar, ele pode pegar a posição do Português Santista. Então, quer dizer, como o Beto falou aí, você citou também. Você viu o nível aí, quer dizer, então as equipes têm que estar bem estruturadas. Não adianta. Se não tiver estrutura, vai acontecer a posição conosco. Vai subir. É, bate e volta muito rápido. Em cima da tese, para vocês ainda discutirem, a Português Santista tem sete pontos ganhos. É a oitava colocada. O décimo terceiro tem sete pontos também. E a União Marilinha tem um, dois, três, quatro, cinco, seis times brigando por uma vaga entre os oito primeiros. Com a mesma pontuação, né? Com a mesma pontuação. E já estão nas redes sociais aí, bom, eu acho que me parece, se eu estiver errado, vocês me desculpem. Eu acho que 12 de março é o clássico regional, né? Noroeste e Marilha. Pega fogo, isso é tiro. Não, ela pega fogo. A rivalidade lá é grande, isso. Noroeste e Marilha é fogo. O jogo vai ser um ano disso, você se lembra? Não, um, eu só vi a rivalidade lá e... Porque a PM pode ficar bem... Não, não, não. É estilo clássico fervo aqui. Ah, é isso, as pessoas, viu, Beto? A gente fala, quando eu sou de Marilha, eu sei disso, né? Falam que existe uma rivalidade muito grande entre o FPC e a Votoporanguense. Perto do que é o Marilha e o Noroeste, é... Ah, e não existe, né? Não existe. Não existe. E, mas a rivalidade de Fernando Alves e Votoporanguense também é mais da década de 70, 80, né? Agora dissipou completamente, né? Ficou incomparável. Eu diria que hoje é mesmo se comparar o Palmeiras com o Corinthians. Guardar as devidas proporções é mais ou menos o meu sentido. Agora, uma tese para a gente discutir aqui, e que vai respingando naquilo que nós vamos falar lá no segundo bloco, que é aquela ansiedade da diretoria, da torcida uniformizada, querer que o FPC dispute, esse ano, de qualquer jeito, a Série B. Veja bem, uma cidade que é até menor que a nossa, que é Monte Azul. O time já disputou a primeira divisão do futebol de São Paulo. É décimo colocado, está a dois pontos, está com a mesma pontuação da Portuguesa Santista. Quanto tempo faz vocês, para analisar, que o Monte Azul disputou a primeira divisão e hoje está na Série A3? Faz quanto tempo que disputou? Monte Azul? Foi no final da década de 80, não foi? Não? Não, 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 foi no final da fazenda. Dois mil, porém. É, faz uns doze anos por aí. Doze anos. Pouco mais, pouco menos, é bom? Eu acho que faz um pouco mais, hein? Acho que o Monte Azul disputou naquela época a auge da laranja, né? Que trouxe muito recurso, muito dinheiro para Bebedouro, Monte Azul ali. Eu conheço a região ali, Olímpia. Eu acho que talvez pode ser um pouquinho, é mais ou menos isso, um pouquinho para mais. Bom, o Monte Azul virou um time de empresários. Então a gente fala de vir empresários, olha como respinga longe, lá que está na quarta divisada. Time de empresários é para fazer dinheiro. Fazer dinheiro. Monte Azul. Vocês acham que, em sendo assim, a chance de subir, como é que fica? Ah, eu acho meio difícil. Pela campanha dele, pelos oito que a gente já citou, eu acho meio difícil. Como também, partindo desse princípio, o próprio Desportivo Brasil é assim. O Tobão da Serra aí que pegou a Vale do Atlético de Sorocaba. O Atlético de Sorocaba praticamente timbro-tímido. E o Tobão da Serra foi o terceiro classificado, é Bzinha. Só que, sem ver, está na zona do rebaixamento. Aí também é um time. Desde que são um time de empresários, o Tobão. É, depende da qualidade do empresário também, né, Vuno. Se a gente for pensar assim, existem empresários e empresários. Se for pensar a nível global, o PSG é de um empresário. O Chelsea é de um empresário. São times de primeira linha do futebol mundial que são dirigidos por empresários. Então, a gente não pode pensar assim, por ser de um empresário, eu não vou ter chance de classificação. Ou por ser de um empresário, vai ser um time forte. Não, depende da capacidade e dos interesses. E da filosofia de trabalho, isso, dos empresários. Às vezes o cara só quer revelar e vender. Exatamente. Às vezes o cara quer só ganhar dinheiro. Às vezes o cara quer realmente montar uma estrutura que funcione por muito, muito tempo. E aí vai ter um time competitivo. Então, varia de acordo com o nível e a qualidade dos empresários que estão envolvidos. Mas, na maioria das vezes, a gente já sabe o que acontece, né? O nível costuma ser baixo, o padrão baixo e o interesse só imediato e visa o lucro puro e mais nada, né? E outra coisa, Muitas vezes, é uma cidade muito pequena. É muito pequena, é muito difícil de atrair investimento, interesse futebolístico. O público do lado, não sei só se for muito apaixonado, mas deve ser um público muito baixo. Então, a fonte de renda da equipe lá deve ser meio difícil de ser trabalhada. E o nosso Leozinho, sempre muito, para nos dar subsídio aqui para trabalhar, trouxe aqui um monte de azuis, toda série é um em 2010. 2010? Recente, hein? Então é bem mais recente do que a gente pensa. É, foi uns 10, 12 anos, bem mais recente. Recente em tudo, 7 a 6, 7 anos. E partindo desse princípio também, Novo Horizonte também é grande, né? Novo Horizonte, mas Novo Horizonte já é típico, né? Que lá eu conheço bem, que eu já até bati bola por lá. Lá é o time, cresceu, nasceu. Tão só o time é a cidade em torno de uma indústria, né? De uma usina. Essa é a grande verdade. É um time, é uma usina que tinha um time e não uma cidade que tinha um time. Essa é uma grande diferença. E os caras lá mancavam, realmente eram apaixonadíssimos por futebol, né? Principalmente os diretores anteriores, né? Que hoje já foram substituídos pelos filhos, enfim. Já ficaram na história, mas eles eram apaixonados pelo futebol. E isso que capitalizou a equipe e que qualificou ela para chegar onde chegou. Os biose, né? Tanto é. Você não queria falar, mas já que você falou. Mas tanto é que após esses patriarcas aí que deram início ao processo, começarem a saírem da direção da administração, do dia a dia, lá até pela propriedade, você vê que o time de futebol também decaiu violentamente. Bom, esse... Você falou em PSG, falou... Mas isso ainda dá uma diferença... O Milan também está virando privado. É, não, mas é que o empresário brasileiro, esse, não... Ele só aluga o time, né? A maioria, né? Aqueles lá, eles pegam o dinheiro do petróleo lá e os árabes, aquele negócio todo infinito para contratar, né? Infinito dinheiro para contratar. Mas, veja bem. No intervalo aqui do... No próximo intervalo, o Beto me lembra. Eu não quero falar no ar porque é um negócio meio complicado. Depois eu vou explicar. Vou comentar o que eu tenho conhecimento de como voltar lá os dozineiros a enfiar dinheiro no time do Novo Horizonteiro. Agora, veja bem. É ou não é uma série extremamente difícil, como é a série A2, como é a principal, a série A1, Essa série A3, está aqui. Será... E a pergunta é o seguinte, para vocês analisarem. Será uma cidade como o Franca, que tem 420 mil habitantes, um polo industrial imenso, Será que se fosse bom realmente ter time na série A3, série A2, e na série A1, onde ela já esteve, Uma cidade como a Franca não teria hoje, Rio Preto, com quase 500 mil habitantes, não é? Para a gente discutir. Será que é importante isso? É, depende aí do que você qualifica como importante, né? Eu acho assim que no primeiro nível de importância, você tem que garantir os direitos essenciais do cidadão, né? Saúde, educação, segurança, habitação, enfim. Uma vez satisfeitos os requisitos essenciais, você pode passar alguns incrementos. Dentre os incrementos, sem dúvida mesmo, estaria o futebol. Mas aí você fala, por exemplo, Franca. Franca não dá tanta importância mais ao futebol, mas tem uma história de ser o principal polo nacional do basquete. Lá o amor pelo basquete é uma coisa, assim, impressionante. Eu já tive muitos amigos de Franca e eles não falavam de futebol, era só de basquete. É bem diferente. Então é uma coisa sazonal. Não dá para comparar muito, não. Mas eu entendo o que você quer dizer. Se uma cidade de 400 mil habitantes não consegue manter um time, ou não tem apaixonado o suficiente, dentre esses 420 mil para manter um time, que dirá aqui, né? Com 70 mil habitantes. Onde a gente vai encontrar esses apaixonados? E aí, João? Sua opinião? Eu concordo também, Greg. Vou dar esse pensamento do Beto aí, de falar de Franca do basquete. Você pega a Orlândia, o futsal, né? A Orlândia também, quer dizer, desenvolveu um futsal aí. Foi um dos pioneiros quase do estado. Isso. Sempre equipes fortes, tradicionais. Oswaldo Cruz também não estavam entrando nisso. Oswaldo Cruz começou uma época, começou uma coisa... Você pega Sertãozinho, o Hockey, né? É. Enfim, são coisas assim... E às vezes, a gente sempre... Se for ver a realidade, o futebol é o primeiro esporte do brasileiro, mas só que você vê, em o próprio estado de São Paulo, em outros lugares, desenvolve o esporte, sim, com maior vitidão que o futebol, e nobrece o número das cidades também. Nós já tivemos uma boa fase no basquete aqui também, não teve? Não teve, não? Sim, não chegou a ser nada comparável, né? Não teve, não teve. Você gostou de usar a Franca, mas também teve, não teve? Teve. Alguma coisa depois vem tudo água abaixo. E aí, vamos falar aqui da série A2? Porque tem, inclusive, a nossa vizinha aqui, o doutor Ange, que está na série A2. E aqui é um pouco diferente, né? Ficou aqui, fica um 4, dos 4 saem 2, só que caem 6, é isso, né? Exatamente. Aí diz aí, primeiro, fraco, quarto, segundo, terceiro, e sobe 2. Só sobe 2 e na 1, desce 2. Beto, aqui, a coisa ainda, o buraco ainda é mais embaixo também. É difícil, hein? Essa série ficou complicada. Esse ano de transição, é o último ano de transição, né? É, e depois vai ficar desse jeito. Mas depois fica assim, né? Não, cai só 4 depois, não é? Depois passa a cair só 4. Vai diminuir a quantidade. Mas também sobe só 2, né? Sim. Mas só de cair menos já facilita. Olha aqui, São Caetano, 1ª Divisão, Água Santa, 1ª Divisão, Bragantino, Primeirona, Batatais já esteve lá? Batatais acho que não, né? Não, né? Não é, Batatais não. Batatais não. Rio Claro já. Penapulense já. Velo já. Guarani já. Portuguesa já. Mojimirim também. Sertãozinho também. Voto-poranguense não. Barreto já esteve na 1ª Divisão. Rio Preto também. Taubaté também. 15 de Piracicaba também. Oeste, Juventus. Caprivaliano e Barbarense. Só não esteve Voto-poranguense na 1ª Divisão. Só Voto-poranguense e Batatais. E Batatais. E Batatais. Essas duas equipes. 18. E aí tem a peculiaridade. O Batatais tem o mesmo ponto do Rio Claro. Empata em tudo. O critério de desempate é que o Rio Claro tem um caixão verde. E a campanha do Voto-poranguense é 2x2, né? É isso, né? Duas vitórias e duas derrotas. Isso. Quer dizer, está no meio da tabela. Ainda pode... É só que joga três jogos em casa. Perdeu em casa. O Paraguense é 12º, né? É, mas está a quantos pontos no quarto colocado? Aqui é uma situação... Essa que é... Não, mas aqui está uma situação até interessante. Porque o décimo colocado, que é o Mojimirim, ele tem seis pontos ganhos. Sertãozinho tem meia dúzia, o Voto-poranguense meia dúzia, Barretos meia dúzia, Rio Preto meia dúzia, o primeiro da zona de rebaixamento, que é o Taubaté, tem seis pontos também, e o segundo, que é de Piracicaba, tem seis pontos também. E se eu não me engano, o último classificado tem nove, é isso? O último do... O Batatais. O Batatais. É nove, não é? Então, é uma vitória, você movimenta tudo, olha só. Aqui, para subir e para cair, eu tenho impressão, vocês comentam aí para mim, por favor, mas eu tenho impressão de que para cair e para subir é a mesma coisa aqui, não tem muita diferença, não é? Exceto a Barbarense, que é o último, hein? Você achou? A Barbarense... Mas ele não está fazendo mal para ninguém, a Barbarense. Eu próprio, porque a Bivarião, né? É, Bivarião... Três pontos, o Juventus tem quatro, o O.S., Itápolis, que tem cinco, mas aí já tem 15, que é esse cabo de Taubaté, que tem seis pontos. Só o meu Barbarense para fazer uma campanha é impossível, que não é um ponto. Mas ali parece que abandonaram, não é? Ah, a impressão que dá é de abandono, né? Já não tem mais chance que já lavaram as roupas e recolheram tudo. Agora, eu achei, na minha opinião, contrariando a grande maioria dos Fernando Apolens, eu torço muito para que a Voto Paranguense suba. eu torço mesmo, porque eu acharia que seria muito interessante a gente ter um time vizinho aqui disputando a Série A1, né? Seria muito legal, no meu modo de entender, e mais, seria um espelho lá, um farol a iluminar o caminho que o Fernandópolis teria que percorrer para chegar lá também, né? Eu acharia muito interessante você ter jogos de qualidades aqui na cidade vizinha, e a estrutura que eles estão montando e que realmente qualifica para que, se não for esse ano, para que no futuro breve ela esteja disputando A1. É um passo muito grande dar A2 para A1, mas eu acho que seria muito interessante a Voto Paranguense conseguir dar esse passo. fixar a região. Ah, sim. É complicado, né? A estrutura deles, que o Beto falou, está com a estrutura do Alvaro. Quando o Paranguense se estruturou, está adequado, quer dizer, a estrutura que eles têm aí não deixa desenjar muitos times aqui de disputa essa divisão. Quer dizer, para a região, é interessante, mas aí tem muita rivalidade. Em cima do que o Beto falou, e é que eu não sou todo mundo da verdade, mas em cima do que ele falou, foi pensar, você só subiu para a Série A3? No ano passado? Porque a Voto Paranguense subiu da Série A3 para a Série A2. Isso. Então, esquentou as turbinas aqui. Não foi? E o interessante, o Beto, o presidente do Mirasol é colega nosso, em produção, é um delegado por isso. Eu conversando com ele antes da queda, que ele caiu e depois de dois anos voltou. Ele dizia para mim, o dia que Fernandópolis subiu para uma Série A1, vai ser muito mais difícil o FFC cair do que o Mirasol. Porque haverá um fluxo de torcida muito grande e o time vai ter dinheiro. E até porque, na Série A1, os times estão recebendo aí, se eu não estou enganado, é 1 milhão e 800, né? Os times do interior, né? 1 milhão e 802. E ele me dizia, viu, Beto, olha, só com quem vem da federação, eu pago o salário de jogador praticamente tudo com o dinheiro que me vem na federação para o futebol. Eu não sei quanto está recebendo a Série A2, mas se tiver um pouquinho de juízo e souber tocar coisa, também não é fácil cair, não. Pode até não subir de divisão, né? Agora, interessante é isso aqui, o Santo Caetano tem 13, o Água Santa 11, o Bragantino tem 10, e o time que está mais longe da capital é o Bragantino, que tem 9, aqui o Batatais, que tem 9 pontos ganhos. Está ali, será que esses times vão se suportar, principalmente, São Caetano, Água Santa e Bragantino? Primeiro vocês. Não, porque se for analisar o ano passado, a melhor campanha foi do São Caetano. Ele foi, esse mata-mata, o Santandré foi o oitavo, o Santandré virou ele. O Santandré foi eliminando o mundo, o Santandré foi campeão. O Bragantino foi a segunda melhor campanha do ano passado, também. Quer dizer, só um time que tem um programa de renovação, a gente percebe aqui, só que eu assisti o ano passado, aqui em Rotuporano, com o São Caetano, eu achei a equipe do ano passado melhor que esse ano. Houve duas vezes jogado esse ano, a da equipe do ano passado achei melhor que o São Caetano. Tem visto alguma coisa na série de dois? Não, não tenho acompanhado, não. Só o Boto Paranguense que eu acompanhei uma partida, mas não tenho dedicado grande tempo a isso, não. Só que eu concordo com o PFC também. Foi interessante a trajetória dos dois na reta final decisiva de 2016. Então vamos ver se vai sustentar, né? Bom, vamos falar então um pouco agora da série A1 do Campeonato Paulista da primeira divisão. Estou devendo aí aquela loucura, né? Estou dizendo que o Cuca volta aí nesse ano, depois nós vamos conversar sobre isso. São quatro grupos, classificam-se dois, não jogam dentro do grupo e dos dois, ali, primeiro e segundo, jogam a partir da... isso não, a partir da... só duas. Do ouro passando, que eu vou só, aí as equipes reivindicaram isso aí. Então serão dois jogos. Se um vencer e o outro vencer, aquele que teve melhor campanha, melhor campanha para ganhar sem mais. Vai. Se empatar os dois jogos, também. Se não tem pênalti, não tem nada. Não, eu acho que não. Aí é jogo em casa, decisão em casa. Empate, acho que é pênalti, sim. Ah, é? É, porque o Cêndro Palmeiras e o Sanzi empatou, não foi? É, empatou dois a dois, o jogo foi na Vila, foi decisão por pênalti. Se prevaleceu o regulamento do ano passado. Era a única coisa que mudou, isso aí, que era um jogo só. Então agora é jogo de ida e volta, só que a melhor campanha é decidir em casa. A melhor campanha é decidir em casa. Roberto, o que você está achando do início do Campeonato Paulista? Você que está voltando agora, aqui para a mesa enorme. Ah, eu estou vendo assim, um início praticamente idêntico ao dos últimos anos aí. Os times do interior bem preparados, os times menores mais bem preparados por terem antecipado o período de preparação começado antes. Os times já, os quatro grandes já é um pouco mais problemático porque começaram a temporada depois das férias, então isso sempre dá uma defasagem física principalmente na hora de correr ali a perna pesa um pouco mais. Mas isso agora já está começando a ser dissipado. Nós já vimos nessa rodada um início já de igualdade física, quase que igualdade, pois ainda não, mas dentro de duas, três rodadas vai estar tudo equilibrado no aspecto físico e aí os times grandes com os melhores elencos vão começar a sofrer menos para buscar os resultados. Agora, eu vejo assim a nível dos grandes um Santos, apesar da derrota para o São Paulo, um Santos com um elenco qualificado, com problemas de muitos jogadores no departamento médico que está fazendo uma falta muito grande para o Dorival. eu vejo o São Paulo surpreendente. Bom, para mim não foi uma surpresa porque eu aqui falei quando você me indagou a respeito do Rogério Senna, eu sempre falei, é um cara muito inteligente e o que ele se propor fazer, ele vai fazer bem feito e ele está ratificando isso nesses breves dias de ir como técnico do São Paulo. Não me está surpreendendo absolutamente nada, mas eu acho que o resultado está vindo até antes, não o resultado numérico, mas você vê que o São Paulo já tem uma postura em campo, tem uma proposta tática, tem um time bem distribuído, faltam alguns jogadores, falta logicamente, mas você já vê um time postado, já vê o dedo do treinador ali. O Corinthians, o Corinthians, coitado, hein? Infelizmente, para os corintianos eu tenho uma péssima notícia esse ano, não vai dar para nada não, hein? Está difícil ali o time, além de o time ser fraco, o técnico é o pior dos quatro grandes, ele consegue ser pior do que o técnico do Palmeiras, assim, com sobras ainda, né? E o elenco do Corinthians, assim, muito fragilizado, enfim, eu acho que o Corinthians não tem grandes possibilidades nessa temporada, não. E o Palmeiras eu vejo como uma grande força do futebol, não só paulista como brasileiro, mas me parece ser assim, uma Mercedes pilotada pelo massa, né? Ou seja, tem muito potencial, mas falta comandante, né? Gil, e você? Você também segue nessa linha de ajocínio do Beto? Você acha que tem alguma coisa para acrescentar ainda em cima dessa colocação? Não, porque, como eu cito também no programa anterior, não é bom, ser por início é assim mesmo, prevalece, um certo aí, as equipes do interior, com essa preparação antes, até a quinta, sexta rodada, elas têm um mês. tem esse um, como eu vou falar para você, um desempenho melhor que o Zé Capitale, inclusive, os quatro grandes paulistas e três trocados de técnico, só o Santos que não trocou, só o Santos está com um problema grave, a zaga, a zaga machucada, desde o início do campeonato, não vem atuando com o zaga titular, o tanto é que o Santos, que sempre teve uma defesa e as melhores defesas, já tomou seis gols em três jogos, quer dizer, então não, o Santos aí tem, mas tem, contratou, quer dizer, o exteresso de jogadores, aí o Santos é uma forte equipe, qualificou como o Beto falou, qualificou o elenco, não perdeu ninguém o Santos, não perdeu ninguém, qualificou o elenco, porque tem mais competições esse ano, tem uma libertação para disputar, o Corinthians, infelizmente, o Corinthians esse ano, acho que é mais, não vai disputar nada mesmo, o Corinthians é só isso aí, eu falei até que o Corinthians nem classificava, se ele não se cuidar, não classifica no grupo dele aí, é verdade, você disse isso na verdade, eu falei mesmo, o Corinthians classifica, e eu falei assim, o São Paulo também, vê umas certas melhoras, está com as contratações pontuais, mas é isso aí mesmo, fica entre eles mesmo, depois da sexta rodada, a gente já vê já, uma equiparação aí das grandes, com os pequenos já, aí já volta do normal, ao campeonato. Eu compartilho também, com a opinião dos meus companheiros aqui, e acrescentei na minha coluna, lá no teu jornal de hoje, o seguinte, o Santos, o Santos, o Santos, porque o pequeno, ele enfiou quatro no São Paulo, lembra disso? O Odax, o freguesão do Odax, foi agora outra vez, periode quatro outra vez, Então, por isso é que não ficaram os dois grandes. Acabam ficando isso aí mesmo. Agora, o Beto disse que a situação do Corinthians este ano é difícil. Mas põe difícil nisso, Beto. Não sei se vocês tiveram condição de acompanhar, eu tive a condição de acompanhar isso. O Data e a SPN fez um levantamento. E fez uma análise em cima do dinheiro para o Corinthians. Olha que situação, gostaria que vocês comentassem isso. No jogo contra o Santo André, que perdeu em casa para o 2x0, 300 mil reais foi o que o Corinthians ficou no líquido. Dinheiro da bilheteria. Dinheiro da bilheteria que paga a Arena. Deu 800 mil reais de arrecadação. 18 mil pessoas foram ver aquele jogo. Sobrou só 300. No jogo contra a Velho Viária, que ganhou de 1x0, no avançantinho, melhor dizendo, 11 mil pessoas. Não chegou a 200 mil. O dinheiro arrecadado para pagar a prestação. Que era de 5 milhões por mês. E na renegociação com a Caixa, passou a ser 3 milhões por mês. E estendeu o prazo de pagamento. A que ponto chegou o Data e a SPN? O Corinthians demora 96 anos. O que vão entrar os juros? 96 anos para poder pagar a sua Arena. Não seria melhor devolver para a Odebrecht? Mas sai que tá. A Odebrecht vai aceitar a devolução? Primeiro. Essa é a primeira grande questão. Eu não acredito que tenha alguma causa de reversão nessa obra. Eu vejo essa possibilidade como mínima. A possibilidade maior que se aventa hoje e que é escancarada as nossas caras com força é de um calote e que a Arena do Corinthians vai ser paga por todos nós num puta do golpe contra qualquer princípio ínfimo de moralidade pública. E o Ministério Público? É um atentado contra a feriedade. É um atentado contra a moral. É um atentado contra a economia nacional. É um atentado político. É um atentado contra tudo que você puder pensar. Não tem como você qualificar o que vai acontecer com a Arena do Corinthians. Não tem, Bolo. Porque como pode o nosso dinheiro público ir para um estádio de futebol privado? É uma coisa inconcebível. E pior que, onde é localizado o estádio do Corinthians, você conhece até melhor do que eu, por já ter trabalhado em São Paulo como delegado de polícia, você sabe. Ali não tem atrativo comercial absolutamente nenhum. Ali é um local onde você não pode levar um show musical, a não ser que seja um show de funk ou de pagode, porque outro estilo musical não vai ter público. Ali não dá para você fazer uma convenção empresarial porque você sabe onde fica. não tem, primeiro, via de escoamento, via de circulação e fica muito longe de qualquer centro comercial da cidade. Enfim, eu vejo aquilo ali como um elefante branco enorme. O Corinthians, se ele fosse possível, é óbvio que ele escolheria devolver esse estádio e passar para o Pacaembu, voltar aos jogos dele. Economicamente é uma operação muito mais viável para o Corinthians. E o Santos agora que está de olho no Pacaembu, né, é Egeu. Exatamente. Como você se doe também, o Santos também está bem próximo a fazer outra besteira, né. O Santos tem a construção de uma arena lá na Machado. Só que ia fazer o Santos, o Jabaquara, né. O Santos, o Jabaquara. Portuguesa. E a Portuguesa. Cubatão agora deve entrar. O problema é que a área que eles escolheram para fazer não pertence ao Santos, pertence à Portuguesa, né. Isso. Pertence à Portuguesa. E a Portuguesa, espertamente, recebeu uma proposta para construir um estádio para ele, no terreno dele. E aí alugaria para o Santos, entendeu. Aí o Santos já pulou fora. Não, nós não queremos dessa forma, dessa forma não nos interessa. E a Portuguesa não tem público para tocar um estádio desse. Só para falar o básico, o campeonato brasileiro, o ano passado, a maior renda que teve público, que teve na Vila, foi Santos e Cruzeiro, 14 mil pessoas. O Santos, quando leva os jogos para o Pacaembu, é 28, 28 mil pessoas. Então o Santos, ele foi um testeiro. Você vai fazer uma arena para quê? Com 27 mil lugares? Para o Cabo 14? Como está a gente ver os jogos hoje no Curitiba, como está a Arena do Curitiba? Você virá com 11 mil pessoas. O Palmeiras levou, na vitória contra o São Bernardo, 24 mil torcedores. Isso. Levou 24 mil torcedores. O interessante, mais ainda, o que eu acho das dificuldades para o Corinthians, é porque o Corinthians, na verdade, não merece o que os caras lá da diretoria estão fazendo, não. Alguém tem que tomar providência contra o André Santos, porque o Corinthians é um patrimônio da segunda maior torcida do Brasil. Não, mas o que eu acho interessante nessa história aí, é que a grande maioria dos corintianos não tiveram ainda a percepção de verem que o culpado disso daí tudo, está lá nessa diretoria, lá atrás, nesse nome que você citou. E não nos atuais. Os atuais estão segurando o Rojão, que veio, eles herdaram lá do André Santos, estão tendo que segurar calado, porque deve ter muita coisa ali debaixo do pano, que atinge eles também. Mas eles estão segurando calado para não prejudicar o André Santos. Que ele foi o causador disso daí, foi um arrepio, um arredio, entre ele, o Lula e o Odebrecht, que fizeram o Corinthians chegar nessa draga que está. Anteciparam receita para tudo, para o time conseguir esse título mundial. Agora, como vão pagar? Complicado. Muito complicado. Agora, o mais, o que me deixa muito mais ainda indignado, e eu sou palmeirense, não sou corintiano, mas, o que seria do Palmeiras, São Paulo e Santos, se o corintiano não existisse também, né? Mas então, e aí a coisa vai, a coisa vai por aí afora. O que me deixa mais indignado é o seguinte, a arena do Palmeiras não é um pouco melhor que a do Corinthians? Pelo menos, quem vem da Europa e conhece, diz que é. Sim, a arena do Palmeiras é muito melhor localizada, é melhor construída e tal. Só que a arena do Corinthians tem algumas coisas que são inúteis e que custaram muito caro, e que não existe na arena do Palmeiras nem outras similares. que é, por exemplo, mármore no banheiro. Para quê o banheiro de mármore? Então, é um luxo que não se comporta nem no meio do futebol. Os frequentadores dessas duas arenas falam que a principal diferença é essa. A arena do Palmeiras é melhor, é mais situada, é mais confortável, só que a da do Corinthians tem alguns luxos que não justificam o futebol, e esse luxo aqui encareceu demais a obra. Mas não é esse mármore que faz a diferença entre uma arena e a outra ser de 600 milhões de reais. A do Palmeiras, 600 milhões, a W Torre gastou, uma empresa particular, a da do Corinthians gastaram 1 milhão e 200. Espera aí, mas cadê os brasileiros para ver isso? Onde foi parar esse dinheiro? Porque se não tivesse tido esse superpreço na arena, o Corinthians suportaria uma outra negociação. Mas o Corinthians não tinha capacidade de negociar, Vó. Por quê? Ele não tinha nada, ele não tinha a área, não tinha o dinheiro, não tinha a empreiteira, não tinha o financiador, não tinha nada. Ele não podia. Qual capacidade de negociação o Corinthians tinha? Nenhuma. A capacidade de negociação que ele tinha era simplesmente dizer sim. E a gente aceita, porque estava caindo de mão beijada para ele também no momento. Então ele não podia dizer não. Nesse preço aí, até que então os caras aceitavam até mais de presta. Bom, outra coisa, outra situação pior, que é o Maracanã. O Maracanã está jogando as traças lá. O Maracanã é inconcebível a situação que ficou. É inadmissível que o Estado foi reformado primeiro lá para a topa das confederações. Depois para as Olimpíadas, depois para a Copa do Mundo e depois para as Olimpíadas. E chega lá hoje e vê aquele abandono. Não tem nada no Maracanã, não tem nada mais. Até cobertura, lâmpada, afiação, tiraram tudo, Vó. É inadmissível. Gente, eu fico encabulado com o estado das coisas. Eu imagino quantas entradas, entradas e por consequência saídas, né? A mesma porta que entra, o público é o que sai. O que tem o Maracanã? Eu te pergunto, eu não sei te responder. Dez, vinte, vamos pôr vinte entradas e saídas? Gente, era impossível colocar um fiscal, um guarda em cada uma dessas entradas? Vinte guardas ali? Para que o Maracanã não fosse vítima de furto? Era difícil isso? O Beto está assustado com o Maracanã, como eu fiquei, eu já fico, o Léo também está. Só que tem um detalhezinho. Isso, o Maracanã, perto do Parque Olímpico, é ó. Aliás, precisa ter que colocar a guarda, vai lá e solda. Solda, fecha a porta e solda. Pronto, não é nada. Ninguém entra. Ninguém entra. Bom, vamos aos palpites aqui, porque depois nós vamos falar um pouco de VVC, vamos aos palpites da rodada deste final de semana, do Campeonato Paulista, da primeira divisão. Já que você é crítico feroz do Corinthians, começar com você. Aldax, o Zasco Aldax e Corinthians. Esse jogo é perigoso. Não vai acontecer. Esse jogo é perigoso. Você me provocou. Esse jogo aí, vamos pensar no empate, está bom demais para o Corinthians. Está bom demais? Está bom demais, esse jogo é perigoso. E o pior de tudo, não é ser um jogo, não. O pior de tudo que eu vejo, é se o Corinthians não ganhar esse jogo e perder para o Palmeiras. Porque o Palmeiras e o Corinthians é na quarta-feira, o jogo é na sequência. Aí é mais perigo ainda. Aliás, não é perigo só para o Corinthians, não é perigo. Palmeiras também. É perigo duplo aí. O Carilli e o Eduardo Batista, olha, eles tratam de ganhar nesse final de semana para não ter que aguentar consequências maiores. o clássico. Hoje, o Novo Horizontino e o Ituano, lá em Novo Horizonte. Novo Horizontino. Novo Horizontino. Mas eu achei esse time do Novo Horizontino horrível, hein? É fraquinho, né? Nossa, a bola queima no pé, hein? Coitado. O Roberto, o Fernando Gabriel, o Meio Esquerdo, o Ituano também é ruim para o Pedro. É, por isso é que o Ituano também. É doido, hein? Então vai quem está em casa, né? A gente está falando do Carilli e o Eduardo Batista, o treinador Santos também que bota a sua barba de molho, né? Porque Santos e Ferroviária estão lá na Vila. É que a gente vê o Dorival, né? Para que o Santos foi contratar o caneludo do Atlético Mineiro, o Leandro Donizete? Para que buscar um cara daquele lá com 36 anos e oferecer um contrato de 3 anos para o cara? Ô, gente, pelo amor de Deus, né? Ah, mas não dá, não tem necessidade. É uma posição que o Santos não faltava jogador, não faltava nada. Por que que dá de ganho? Ah, o que que dá? E o Santos deve ganhar, né? O Santos vai precisar responder a derrota do Bem de Semana, não vai ter como. Ô, Gil, Monte Preta e Red Bull, Brasil. Monte Preta. Monte Preta. São Bento e Botafogo, Beto. São Bento e Botafogo? Ah, eu vou de Botafogo aí, eu acredito que Botafogo tem a chance. São Bento não ganhou nenhum, nem Botafogo. Então, Botafogo veio de derrota, também de virada. Monte Preta virou, né? 2 a 1, né? Então, Botafogo, se ele quiser alguma coisa desse campeonato, ele tem que ganhar esse jogo. São Paulo e Mirassol, o que que dá, viu? Empate. Também acho que não vai ser assim, não, se bem que o Pato vai estrear, não é? Vai. Mas o Mirassol jogando bem, tá certinho. 100% até agora. 100% jogando bem. Então, surpreendente o Mirassol, né? É o único time 100%. Eu não sei qual que eu deixo pra ele opinar aqui, porque eu tenho muito medo da opinião dele. Deixar pra você opinar. Sei, vai. Vamos mais, cara. Roberto, Santo André e São Bernardo. É o clássico. Não, não. É o clássico do ABC. Esse aí é imprevisível. Vai numa coluna do meio aí pra segurar. Leozinho, o que que vai dar em Araraquara, Linense e Palmeiras? Palmeiras. Que medo, irmão. Olha o seu. Meu silêncio fala muito. Meu silêncio fala muito. Eu queria ver essa tua teoria do Cuca, antes que acabe o tempo. Ah, agora eu vou gravar. Não só eu, como os telespectadores, se anunciou no início do programa. Bom, bom, bom. Então, não esquecendo. Porque nós temos que falar do ABC um pouquinho também. Conta o seguinte, o contrato do Eduardo Batista era pra ser dois anos, tava tudo certo. Quando chegou pra assinar, ele ia inverter, ficou um ano. Ele ganha entre 350 a 400 mil reais por mês. Peraí, quanto? 350 a 400 mil. Tá, e não quer ser cobrado? Ele não quer ser cobrado? Ganhando isso, ele não quer ser cobrado? Ganha tudo isso. Então, não pode cobrar a gente. É o coitado do policial que tá ali na rua, sob sol quente, e ganha 2, 3 contos por mês. Não pode cobrar? É a coitada da atendente lá do postão, quando você vai com uma receita médica e não tem o remédio, você fica xingando a coitada que ganha 1.500 reais por mês. Esse não pode ser cobrado. Esse cara aqui, ó, tem que ser cobrado, mas diuturnamente. Não é no estádio só, não. É no shopping, é no abazém, é daqui tanto, é em todo lugar. Que é isso? Tem que ser cobrado. Tem que cobrar mesmo. Também pensa assim. Você pensa assim também? Perfeitamente. Tem que cobrar. E os caras que estão jogando lá, tem que cobrar também, porque o bairro está lá, sobe, bebe, come e dorme. E ganha 1 milhão. 1 milhão por mês. E o Dudu também. Quando ele quer jogar, ele joga. Quando ele fica passando o pé na bola, ele... Agora, o detalhe que eu disse, que o Cuca deve botar para o Palmeiras, eu acho que sim. Porque o contrato do rapaz lá... Eduardo Batista. Ele vai até abril. E se ele não der jeito, eu fiz uma conta junto com o Gil, antes do programa começar, a Libertadores, o Palmeiras vai passar na primeira fase. A primeira fase termina quase no final do mês de maio, né, Gil? Em maio já começou o Campeonato Brasileiro. Então, o Campeonato Paulista vai ser um teste para ver se ele encaixa. Se ele não encaixar, Beto, o Cuca está de volta. Como o Cuca chegou ano passado, em abril, vai chegar em abril outra vez. O que você acha? É, eu, sinceramente, eu não tenho nada contra o Eduardo Batista, assim, falando, não. A gente está falando da cobrança. Tem que ser cobrado, lógico, com respeito e dentro dos parâmetros legais, sem importunar. Mas tem que ser cobrado e bastante. Só que, assim, o que a gente vê é que ele, com um mês de treinamento e mais cinco jogos, né, que o Palmeiras teve dois de ter temporada e mais três do Paulista, não. O Palmeiras é um catado. Não tem time, não tem proposta de jogo, não tem proposta tática. É aquilo que eu falei aqui no início. Você vê o São Paulo jogando, você já vê o dedo técnico ali. Você vê um time agrupado, você vê uma proposta de jogo ofensivo, vê uma proposta de jogo defensivo. Você vê o trabalho do cara na bola parada, tanto na defesa como no ataque. Enfim, você vê o dedo treinador no Palmeiras. Você já não vê nada disso com um elenco que não dá para, com todo respeito, não dá para comparar o elenco do São Paulo com o elenco do Palmeiras. Agora, com relação à volta do Cuca, eu não sei porque me parece que houve uma treta ali. Dizem que houve uma treta entre o Alexandre Matos e o Cuca, na verdade, né. Se houve essa treta, eu não vejo muita chance do Cuca voltar, não. Eu gostaria muito que o Cuca voltasse. Eu acho que quanto mais precocemente o Eduardo cair, vai crescer proporcionalmente as possibilidades do Palmeiras ter êxito na Libertadores. Agora, se o Eduardo Batista sobreviver ao Paulistão e ao início da Libertadores, aí vem a mudança, o Palmeiras vai acontecer igual a Libertadores passada. Apesar de mudar, não vai dar tempo suficiente de ter êxito. É, que esse ano está mais prolongado, mas o dedo do treinador no Palmeiras também está tendo. Outra coisa, né. Para pior, né. Para pior. Para pior. Outra coisa que, acho que, bom, é uma opinião de cada um. O que tem que mudar no futebol, você pega outros esportes, muda constantemente. O futebol fica estático em partes. Você pega o tipo do Palmeiras, fala que eu tinha o Palmeiras. Você vê o banco do Palmeiras, os jogadores no banco. Como que a federação... Eu acho que tem que mudar a regra de substituição. Três não dá mais no futebol. Você pega, ó, o elenco que o Palmeiras montou, 11 pessoas no banco, tem três substituições. Ainda mais no jogo de quarta-feira, machuca o jogador. Tem coisa, senhor. Acho que a substituição do futebol tinha que mudar para cinco para ter mais... Dinâmica, né. Dinâmica, vai mudar completamente a dinâmica do jogo. Porque, desde o banco inteiro, o futebol é três. Você pega outros esportes e vê a Fórmula 1. Não, não, não. Não está mudando o regulamento do futebol, não. Sou favorável, inclusive, na minha modéstia peniana, que o jogador, quando levar cartão amarelo, em cima da substituição do SG, teria que ser substituído pelo menos por 10 minutos. Olha, vai refrescar a tua cabeça, você deu um pontapé, entra outro, sai você, não entra o cara. Pelo menos, deveria ter... É, tem que mudar. Moderniza só o futebol. O futebol é muito estátil. O cartão azul, o cartão que você falou. O cartão do salão, né, Vão? É, tem que ver, teria que ser assim. Bom, vou chamar o comercial, só que vou deixar para brigar aqui enquanto tem o comercial. Eu estou torcendo para ele cair, o Eduardo... Quarta-feira. E o Parmeira buscar o Luxemburgo. Ah, não, aí você chutou o bote, não. Você procura soluções em aço? Na The Aço, você encontra soluções em aço para a indústria, serralheria e construção civil. Só a The Aço conta com o espaço do calheiro e também com a unidade de corte e dobra de aços planos. Tudo é feito sob medida. De acordo com suas necessidades. Além de linha completa de acessórios, fazemos entrega gratuita em toda a região. The Aço. Soluções em aço. 17-34-65-1500. Há 30 anos no mercado, com lojas em Fernandópolis e Ouroeste, a Esgote tem compromisso com a satisfação de seus clientes, oferecendo produtos de qualidade e preços acessíveis para construir ou reformar com segurança. A Esgote tem à disposição mais de 40 caminhões para agilizar a sua entrega. Na Esgote, você alia tradição e qualidade. Esgote e materiais para construção. Compartilhando conquistas. Conforto. Bem-estar. Saúde. Respeito ao meio ambiente. Qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas. Cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia Sabesp. levando uma das melhores águas do mundo para todo o mundo. Que tipo de cerca eu devo usar na minha casa? Onde eu faço o orçamento? E quem é que vem instalar? Peraí. Será que não tem ninguém para resolver isso para a gente, não? A Belgo Cercas e Companhia resolve para você. Com a ajuda de um técnico, você escolhe um modelo de cerca, define o projeto de implantação e marca até a data da instalação. Belgo Cercas e Companhia. Soluções em cercamento. Ligue 3442 2688. De volta então aqui no seu canal 10, a mesa redonda, estamos com o Gil Cibriano, nosso PVC e Beto Kegami, diretor do jornal o Extra.net. Melhor jornal da região Noruega de Polícia e Diário. Tem mais esta. Ô Gil, quais as novidades ou a novidade do PPC? Está tendo como é que está aí? Está parado? Arrumaram o estádio? Como é que está? A notícia que foi divulgada, o estádio já está pronto, está apto a receber jogos da Federação Paulista. Ontem está aguardando só o parecer. O PVC esteve essa semana na Federação Paulista com o presidente, com mais alguns clubes, planteando, inclusive o FFC e os demais clubes. A Federação está aguardando no final de ontem e ia dar uma resposta plausível sobre isso aí. Então, quer dizer, a única coisa que a gente pode afirmar é que o estádio está apto a receber jogos da Federação Paulista de Futebol. Beto, na mesa redonda do sábado passado, estiveram aqui dois convidados para se juntar a mim e ao Gil. O César, ex-goleiro do Palmeiras e o Carlos Magno, que é jornalista teu lá no jornal. E nós fomos unânimes aqui em dizer e até acompanhar aquela tese minha que eu sempre venho debatendo de impedir o afastamento. A tese foi polêmica quando se lançou, hein? É. Mas, pelos caminhos, está provado que precisa ter. No mínimo, um ano. O PVC, hoje, não tem comissão técnica, não tem diretor de esporte, diretor empossado, que o César ainda não disse eu vou ser, ele foi claro aqui. Será que não chegou a hora? Até porque, em razão de que, cuidado, juniores, a Prefeitura pode investir dinheiro, se bem que não tem, mas sempre um pouco arruma. Será que não é a hora daquelas férias merecidas e necessárias, não? É, aí nós vamos estar atendendo plenamente a tua sugestão que você deu há exatos dois anos, né? Há dois anos atrás. Há dois anos atrás você fez essa sugestão. E que, naquela época, foi... causou uma repercussão enorme, tanto com partidários como com pessoas contrárias. Mas, só para mim ter alguns subsídios para responder a tua pergunta. Quando começa o campeonato? Dia 9 de abril. Abril. Dia 9 de abril. Nós não temos nada hoje, final de fevereiro. Não tem definido comissão técnica? A diretoria tem definido? Não, nós não temos o principal, não temos fonte de patrocínio. Exatamente. Não temos fonte de verba, não temos receita. A receita hoje, eu não sei qual que é, mas seja qual for, não deve ser suficiente para nem montar comissão técnica. Mas não tem. Que dirá a equipe. E outra coisa, a ajuda de custo da federação é 35 mil. É insuficiente, dali é para um mês. Não, é duas de 35. É a primeira fase, é 35. É a única coisa, Beto, que é diferente é que a capa vai dar quatro jogos de uniforme, colheiros, bolas da federação, mas e o restante? Você falou em receita, em viagens. Vamos pensar lá, então nós estamos... Antes de você começar a sua análise, e vai fazer lá, o teu gosto, uma notícia para você inserir no teu comentário. Na reunião que teve lá na federação, o presidente do PPC recebeu a seguinte notícia. Nós iremos dar X bolas para vocês disputarem o campeonato. Só que é de segunda linha, viu? Bola que vai para a Série 1, Série A2, Série A3, não vem para cá. O que vem para cá é a rebarba da rebarba. E pode trocar a rebarba? Não pode? É obrigatório jogar com a rebarba? Ou então compra. Não, mas se eu quiser comprar uma bola de qualidade, eu posso tirar a da rebarba? Acho que é acordo com a federação. É? Acho que não pode. É a federação que destina a um acordo que tem fabricante. Nossa. Bom, respondendo a tua pergunta, vou fazer uma análise bem sucinta da situação. Na minha opinião, e isso não quer dizer que eu seja o dono da razão, muito pelo contrário, posso até estar falando uma bombagem, contrariando as expectativas da grande maioria, mas na minha singela opinião, eu acho que o melhor que poderia acontecer para o FFC hoje é realmente ficar fora da disputa da Série B nesse ano. Vamos a algumas considerações. não há tempo mais hábil para você montar um time que tenha a mínima possibilidade, a mínima possibilidade de entrar para realmente disputar. O que vai acontecer? Se acabar entrando e disputando ainda nessa temporada, vai ter um desgaste enorme, vai ser uma correria tremenda atrás de equipe, atrás de jogadores, atrás de departamento técnico, para botar uma estrutura mínima e vai chegar no campeão, vai passar vergonha novamente. Na verdade, a gente tem que ser realista, a gente passar vergonha, parar um ano e voltar na próxima temporada mais forte, eu prefiro muito mais essa segunda hipótese. Agora, essa condição de não participar, na minha opinião, volto a ressaltar, só se justifica com o fundamento, que essa parada seja somente em campo. fique fora desta temporada em campo, mas durante todo esse ano se trabalhe para que se monte um time forte em 18. Porque se você parar em campo e parar nos bastidores, aí é um ano absolutamente perdido. Se for para fazer isso daí, então eu prefiro que entre em campo e passe vergonha. Agora, vamos lá, vamos parar, mas vamos estruturar, vamos começar a bolar, vamos começar a trabalhar já a partir de agora para que em 18 a gente volte forte, volte para uma equipe que tenha mínimas condições de disputar o campeonato com chance de realmente subir. Então, eu prefiro esta circunstância. Bom, uma outra, o Gil acompanhou e muito a garotada de juniores. Na minha coluna lá no jornal de hoje, também do extra, eu falo do aproveitamento desses garotos, aqueles que estouraram a idade, presta para outro clube para ele pegar um pouco mais... Tem um detalhe, esse ano não cabe nenhum jogador mais acima do limite da idade, tudo abaixo. Não tem aquela exceção de três. Mas eu estouro a idade, eu era sub-20 e esse ano era sub-23, então dá para aproveitar. Então, não dá para emprestar essa garotada, para pegar mais experiência, depois voltar para 18, como disse o Beto, com mais pagagem? É, isso que eu estou também, como o Beto falou, você vai, quer dizer, você para o futebol, você para dentro de campo, mas você continua ali. agindo, buscando patrocínio, se reestruturando, quer dizer, lá para o meio do ano, você monta uma equipe e disputa alguma coisa. Não tem campeonato da federação, alguma coisa, você disputa competições. Quer dizer, quando chegar no final, logo a gente se torna. Você tem praticamente uma equipe montada. O que faltar, você busca peças pontuais. Você tem já uma base. Isso, vai entrar em 2018 forte. Até porque, viu, Beto, tem vários garotos ali que entra nesse time e vai tocar o barco tranquilamente, para 18. Beto, muito obrigado. Uma pena, nós avançamos um pouco o horário aí, o Ed, o Leozinho, vão se virar na programação, vai colocar isso na programação, inteiro, para o nosso programa. E amanhã, que é domingo, nós estaremos de volta ao meio-dia com reprise aqui no seu canal 10. Beto, um grande abraço, parabéns pelo jornal, que nós temos aí, o teu jornal, o Tio de Mils, um grande jornal, que circula diário, para nós é um orgulho muito grande, e é um prazer estar participando lá também, eu tenho um prazer muito grande. É um prazer também muito grande vocês virem aqui me ajudar a fazer esse programa. Um grande abraço a você, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, Avona, eu agradeço a vocês a oportunidade, sabe que a gente está sempre, sempre que possível, estamos disponíveis e é um prazer enorme participar do seu programa, que você sabe bem disso e o mais prazeroso ainda é ver a sua presença, digamos, diuturnamente ali no jornal, mesmo quando você não está ali elaborando e colocando as suas opiniões, que por sinal são muito bem-vindas no jornal, você está lá também participando do dia-a-dia conosco lá, tomando um cafezinho, acendendo um cigarrinho lá na cozinha, batendo um papo, né? E essas conversas aí, que eu tenho, eu pretendo um dia colocar uma câmera, a gente vai começar a transmitir isso daí, essa vai dar a audiência, viu, mas ao menos o intervalo começou. igual o intervalo aqui, seria mais interessante que o próprio programa, infelizmente, para o grande público, não dá para passar isso, né, Gil? Roberto, seria como aquele DVD do Bruno Marroli, entrevista, você viu, entrevista simples, depois lançaram o DVD, foi numa rádio, no Mato Grosso, se não me engano, é parecida, foi a parecida, gravaram os bastidores e deu certo, mas, sem nos botar aqui, eu acho que vai todo mundo, ver o sol lá ser quadrado, bem rápido, melhor não, um abraço, Roberto, um abraço a todos vocês, muito obrigado. Obrigado. Gil, é só um prazer que eu tenho que ter você aqui comigo, todos os programas e eu espero que você esteja conosco outra vez no próximo sábado, um grande abraço. Obrigado, Bruno, Beto, Nel, e mais tarde, estarei lá no rancho, lá do Gilbertinho, lá vai ter o esquenta do Palmeiras, não? Ah, é? Vamos, daqui a pouco, eu vou para o rancho, fazer o esquenta com o jogo de quarta-feira, já. E, né, mas, quarta-feira, já, jogo de quarta-feira. Só quero entender uma coisa, o esquenta começa agora à tarde e vai até a quarta-feira? Não, 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 só até a segunda. Ah, só até a segunda. Só até a segunda. Porra, pessoal, boa tarde à tarde. Não sei, não, viu, mas, senhor, que quarta-feira que vem, vai ser o circo dos horrores. Zero a zero, hein? Sei não, hein? Vai ser zero a zero. Agradecer o nosso Leozinho Lima, vai casar, né, Leozinho? Você pensou que eu ia deixar barato? Vai casar, eu tenho o prazer de ser padrinho. Olha só que maravilha. Obrigado, meu Leão. Agradecer de público aqui, já agradeci. Eu ia agradecer ele que nos ajuda muito e muito a fazer esse programa. E agradecer principalmente a Deus e a Jesus que nos dá saúde e condição de poder estar aqui com todos vocês. Grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã em reprise e no próximo sábado em edição outra vez aqui no seu canal 10. Grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri